Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, cara, eu sou o Jubinha, velho, antes de mais nada, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, tá? Deixa teu like, compartilha com geral, vamos ajudar o Jubinha a chegar nos 200 inscritos e se tu ainda não me segue lá, cara, no Instagram, segue lá, é arroba jubinhaestaz, tá? Eu fico colocando algumas coisas pessoais e do jogo, algumas coisas que eu não coloco no YouTube eu coloco lá, tá? Pra vocês me conhecerem melhor em alguma coisa, tá bom? Então, cara, hoje na loja apareceu esses pontos de poder, né? Que eu vou comprar, vai ser muito útil pra mim, exatamente pra mim colocar aqui no meu personagem do Linho, ele já tá bem próximo de... Cadê o Linho? Ele já tá bem próximo de eu colocar num poder 9, né? Então eu vou colocar esses pontos de poder pra ele, mais 150, falta poucos pontos de poder pra gente colocar ele num poder 9 e aí facilita mais. Também tá aparecendo na loja aqui o acessório do corpo, que pra mim seria de muita utilidade, mas como eu tenho um pouco de dinheiro, né, aqui, e eu não quero gastar dinheiro, porque eu já gastei muito dinheiro com esses acessórios, acho que eu comprei dois acessórios já, então eu não vou comprar dessa vez, vou tentar ganhar na caixa, beleza? E mano, hoje eu vou jogar de corvo, tá? Eu testei ele já jogando umas duas partidinhas, vou melhorar ele, vou tentar colocar... é, melhorar ele pro nível 4. Eu joguei com ele duas vezes, que o meu amigo tinha baixado o Brawl e eu queria jogar com ele em outras partidas e acabei jogando duas partidas, aí hoje eu vou com ele no combate solitário, beleza? Bora! Começou, galera, vamos nessa, vamos pegar aqui os Brawlers, esse mapa, quando eu voltei a jogar Brawl Stars, eu levei um susto porque eu não tava vendo as caixas, né? E eu, meu irmão, o que é isso, velho? É uma trollagem mesmo, é um bug, não sei. E aí, depois que eu percebi que... pega, pega, beleza? Vamos ver se tem alguém aqui. Bicho, combate? Combate, beleza, eu vou ficar aqui, pegar logo esses cubinhos, tentar aqui. Ah, uma, hein, toma! Já não passou nem um minuto, cara! É isso daí, galera, a primeira vitória com cubo, velho, é, é, que massa! Bora pra próxima, velho! Começou, galera, vamos nessa, vamos ver se a gente consegue pegar esse... Toma! Fica ligado aqui, porque o... Agora eu esqueci o nome dele, o 8-bit é forte. Toma, porco, toma! Toma! Cara, eu sempre quis jogar com cubo, eu acho ele um personagem muito chato, muito chato mesmo. Tipo, ao extremo, entendeu? Toma, toma, beleza, conseguimos lutar bem na cara do cubo pra ele deixar de ser sacana. Eu achava ele, eu acho ele um personagem super chato, eu sempre quis ganhar ele, assim, pra eu testar ele e ver como se realmente ele ia... Porque ele só faz assim, ó, vai e volta. Solta, volta. Então, acho que todo mundo queria ganhar ele, né, cara? Ainda bem que eu consegui ganhar ele, foi uma sorte mesmo. Olha, a Shelly ali já tá com a ulti preparada. Toma, Shelly. Toma, ultou. Sai, sai, sai. Beleza, vamos ver se a gente consegue pegar aquela Shelly ali. Ultamos bem na cara dela, combate. Com certeza o cara tá aqui dentro das moitinhas. Vamos ficar ligado aqui. Beleza. Falei, tá não. Vamos esperar aqui, passar esse meteoro. Ah, é um burro. Vem, burro. Vem, burro. Morreu pro meteoro. É isso aí, galera. Segunda vitória com o cubo, mas também a nível de troféu está bem fácil, né? Começou, galera. Vamos nessa. Vou jogar aqui um pique-gema pra ver se dificulta mais. Por conta mesmo do... Com aleatórios, né? A gente sempre dificulta um pouco. Vamos aqui. Tem aquele burro ali. Tem um Barley do outro time. Um Anitta e um burro. Beleza. Pega, pega, pega. Voltar. Toma. Peguei o burro, beleza. Você tem que ficar ligado só com os trilhos. A nossa equipe quer um burro e um cao, beleza? Bora. Pega, pega, pega. Ixi, o burro aqui, cara. Eu nem tinha visto. Beleza. Anitta tá ali. A gente tem que pegar aquela Anitta. Beleza. Já deu. Só tem uns poderzinhos aqui. Beleza, beleza. Eles vão morrer pros trilhos. Vou pegar aquela Anitta. Vou pegar aquela Anitta. Não, não. Agora complicou. Ah, complicou, cara. Ah, que vacilo. Fui tentar o rushar ali pra cima da Anitta. Acabei me ferrando. Boa, boa. O cao conseguiu matar o Barley. A gente tem que pegar essa Anitta. Ali conseguiu pegar a Anitta. É tudo nosso. É tudo nosso. Boa, boa. Boa. Beleza. Consegui matar o Buu, cara. Galera tá meio que zoado que eu tô gravando aqui na área de casa. Aí, porque tá chovendo aqui. Aí não tem como eu gravar no canto que eu gravava. Sai daí, Buu. Beleza, beleza. Vamos ficar aqui. Vamos tentar ajudar o Buu ali. Eles estão indo pra cima. Consegui matar a Anitta, não. Ah, sim, sim. Ah, eles estão meio que paralisados ali. Beleza, suave. Voltar assim pra cima. Tudo nosso, nada deles, menino. Não vai que vai balançar os peitos. Toma, só uma mesmo. É, cara. Ganhamos o Pique Gêmea. É isso aí. Gostei do Corvo. Gostei bastante. Bora pra próxima. Vamos tentar jogar o futebol agora. Começou, galera. Vamos nessa. Já vamos pegar aqui a bola. O nosso equipe é uma Rosa e a Max. Toma aqui. Tem um Sandy ali também. Toma. Ele lutou pra ficar invisível. Beleza. Mas aqui tá suave. Vamos, 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 vamos. Faz o gol, faz o gol. Beleza. Conseguimos fazer o gol. A Rosa fez o gol. É isso daí. Saímos na frente, cara. Bora. Vamos ficar aqui. Vamos ficar ligado ali. Voltar lá pra cima da Max. Toma, Max. A gente tem que ficar cuidado que a gente tá invisível, né? Beleza. Mas o nosso parceiro aqui também tá. Toma. Vou tentar fazer o gol agora. Vai, 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 vai. Vai, vai. Eles também ficaram rápido. Pega ele, pega ele. Vai, vai, vai. Pega ele, Rosa. Pega ele, Rosa. Vai, 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 vai. Beleza. A gente tá ganhando aqui. Então tá tranquilo. Ah, a Rosa fez outro gol. É isso daí. Conseguimos vencer o futebral, cara. Beleza. Vamos tentar jogar o... Começou, galera. Vamos nessa. Tô jogando aqui o encurralado. Beleza. Não, é caça-estrela, cara. Caça-estrela. Beleza. Conseguimos pegar ali o corvo também. Tem um... Caraca, tem... Esse... Esse sprocket aqui é nível máximo, não é? Quando fica verde, já é nível máximo, não é? Já é nível máximo o cara aqui, então, da nossa equipe. Então, digamos que favorece um pouco a gente. Ele já é nível máximo, ó. Tá verde as plantinhas ali. Ó, quando ele não é nível máximo, como tem outro sprocket ali do outro lado, ele lança... É... As lanças dele são vermelhas, não é verde. É diferente. Eu não tô conseguindo nem ver quem que tá ganhando. Porque a coisa tá bem na minha... Ai, ele pega ele. Beleza. Ah, mas eu vou morrer, não tem como passar do outro lado. Não sei nem quem que tá vencendo, porque a minha telinha tá bem em cima do... Da pontuação. Vou tentar pegar esse sprocket aqui. Beleza. O sprocket, nossa equipe, conseguiu... Conseguiu matar ele. Pega ele, Max. Vou recuperar a vida e vou pra cima dele. Ele colocou a paredezinha ali pra gente não conseguir pegar ele. Beleza. Peguei o corvo. Cadê esse... Cadê esse... Vou tentar pegar ele ali. Pega, pega... É, meu irmão. Matei ele e ele me matou, cara. Vamo, 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 vamo. Não sei nem quem que tá ganhando, cara. Pra mim, esse muro do... Do sprocket demora demais, cara. Eu morri aqui pro... Frank. Tá com a minha mulher. Beleza, consegui... Consegui matar o Frank e o... E o... O sprocket. Beleza. Quem será que ganhou, cara? Que eu não tô conseguindo ver. Conseguimos vencer a partida. O craque do jogo foi eu. Mas não importa. O que importa é que aqui foi bem. É isso daí, mano. Ô, internet não. Começou aqui, galera. Vamo ver se a gente consegue... Eu tenho um sprocket ali. Tem um linho aqui. Beleza. Vamo fazer aqui aqui pra pegar logo aquele sprocket. Mas se ele vinha pra cima, a gente pega ele, cara. Vamos ver aqui. Eita. Agora eu me ferrei. Consegui matar o linho. Beleza. A gente tem que sair daqui. Ficar escondidinho aqui, né. Beleza, beleza. Qualquer coisa a gente mata o sprocket também. Já estão seis brawlers na partida. Vamos ficar ligado aqui. O sprocket já tá forte. Tá com dois power-ups. Ficar ligado aqui. Beleza. Recuperando a nossa vida. Com certeza ele tá aqui. Vamos ficar dando... Pô, eu vou considerar muito longo também. Vê se não tem ninguém aqui. Ficar ligado. É, acho que não tem ninguém aqui, não. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Roubamos a kill também do sprocket. Beleza. Cadê? A Jack ali. Ou, na verdade, a Max. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não! Que é isso? Eu vacilei, cara. É isso daí. Mas jogamos todos os modos com ele. Vamos ver quem vai ganhar esse aqui. É a Max. Quando jogamos todos os modos de jogo com ele. Gostei bastante do Corvo, cara. Assim, né? Quem tiver o Brawler, né? Lógico. É muito bom mesmo o Brawler. Tava querendo já ele faz tempo. Ainda bem que eu consegui ganhar na última temporada. E numa caixinha. Que eu juntei. Subimos pro nível... Pra experiência 149. E abri uma... Vou abrir duas caixinhas aqui, né? Vamos ver se vai vir outra. Beleza. Vou abrir três caixinhas aqui, vai. Com vocês. Gostei bastante do Corvo. Gostei bastante mesmo, cara. Jogar aqui. Deixa eu ver uma caixinha. Vamos ver se vem alguma coisa. Não. É o Primo e o Eugênio. Dinheiro, o Linho. Beleza. O Linho é bom. E vamos abrir aqui uma... Caixa grande. Vamos ver se vem alguma coisa. Dinheiro, o Déril. Não. Não veio nada, cara. Pois é isso daí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa teu like. Compartilha com geral, tá? Vamos ajudar o Jubinho a bater 200 inscritos, cara. É isso daí. Valeu, falou, tá? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Obrigado.